Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrim e a receita de hoje é para quem é apaixonado pela culinária árabe. Eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa torre de quibe cru, coalhada, cebolas douradas e finalizar tudo isso com uma refrescante salada de hortelã. Quer aprender? Bora! Agora que eu misturei a carne com o trigo, já temperei tudo, eu vou dar uma dica super importante. Para que não passe temperatura da minha mão para essa preparação que já está bem geladinha, eu vou adicionar algumas pedrinhas de gelo. Música 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 Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Lar no Youtube. São centenas de receitas diferentes, todas para você. Música Música Música